Casinha Casinha tão bonitinha Que eu fiz pras bandas de lá Casinha pequenininha Foi feita de carandá Casinha tão simplesinha Na beira do rio Paraguai Casinha não é só minha Pra lá você também vai Casinha de carandá Que eu fiz pra mim com você No rio nós pesca Pacu Comprou um cabajur E um jaguar inteiro Trabalha a semana inteira Se tiver o que fazer Também se você quiser Faz um tereré pra nós dois beber Cadinha de carandá Cadinha de carandá Que eu fiz pra mim com você Eu fiz pra mim com você Faz um tereré pra nós dois beber Tchau